Podcast Bastidores da Política. Se tem alguém aqui nessa Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, que pode contar histórias, que pode gerar uma boa resenha, sem dúvida nenhuma estamos falando do Jota. Seu nome completo, Jota. Jorge Luiz Júlio. Quem é o Jota? Jota, hoje é o chefe de gabinete do deputado Valdomiro Lopes. Eu vim para cá em 91, com o ex-prefeito da minha cidade, que foi eleito deputado. E passei depois para o outro deputado que é de Franca, que ficou oito mandatos seguidos. E estou aqui. Há 32 anos trabalhando aqui na LESP. Exatamente, há 32 anos. Tem história, hein, Renata? Como chefe de gabinete sempre. Sempre, sempre como chefe de gabinete. Cada deputado tem a sua forma de agir, de trabalho. Mas, há 32 anos, foi como chefe de gabinete. O que a sua formação em Direito ajudou no seu trabalho aqui ao longo dessas três décadas? Muito, muito, Renata. Porque a questão de elaboração de projetos de lei, de pareceres, quer dizer, o Direito dá essa dimensão muito peculiar. Ajudou muito e ajuda até hoje. E como é que você define o seu trabalho ao longo dessas décadas? Mudou muito? Muito, 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 muito. Embora eu tenha vindo de uma administração pública, fiquei 15 anos na Prefeitura, então o meu contato era com a política. Mas aqui é diferente, né? O Executivo e o Legislativo, completamente diferente. Então, aqui é uma emoção a cada dia. Quer dizer, você não sabe como será o dia de amanhã, numa votação, numa comissão permanente da Casa. Então, é uma experiência muito rica. Eu agradeço muito a oportunidade que os nobres deputados me deram de me chamar e prestar esse tipo de serviço. As presidências se renovam a cada dois anos. E a cada dois anos há uma diferença, inclusive, também com os chefes de liderança. Sim, sim, porque a indicação... Tem líderes que permanecem durante um ano. Então, a renovação é anual. E tem líderes que são por dois anos. Mas isso não afeta muito o gabinete. A não ser que eu fosse... Eu já fui chefe de gabinete de liderança, que o deputado foi líder três vezes. Mas isso não afeta hoje a minha anotação, o meu trabalho. Chefe de gabinete é sempre tratado aqui, a mão beijada. Não, não, não sei. Pelos demais? Não. Ou pelos correligionários, por quem tem interesse, quem busca? Eu acho que depende muito da forma que você se relaciona. Eu falo, aqui é uma casa política, é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. Então, eu acho que a arrogância, no meu ponto de vista, ela não tem que passar perto. Na questão de assessores, chefe de gabinete, porque você não sabe o que vai ser daqui a pouco. É ler o diário oficial de manhã e falar, opa, ainda estou nomeado. Então, eu acho que a humildade, você consegue conquistar pessoas. Eu me sinto um privilegiado, que eu acho que eu tenho grandes amigos aqui, fiz grandes amigos. Estou sempre à disposição para ajudar. Busco ajuda, porque eu estou aprendendo. Embora 32 anos de casa, é cada dia um aprendizado. De verdade? De verdade, isso não é firula, não é meme, é um aprendizado. Para mim. No ano que passou, o que você se recorda de algo novo que você aprendeu? Por exemplo, em termos de administrativo, de prática, a prestação de contas, que eu não fazia. No outro gabinete, eu tinha pessoas que faziam. E isso eu tive que aprender, eu tive que fazer curso, apresentação de emendas impositivas. Eu fiz curso, quer dizer, antes eu tinha uma função mais de gestor do gabinete. Então, eu tinha funcionários que faziam isso. Hoje, eu faço. Um estudo contínuo. É, eu tive que aprender. E eu acho que eu estou saindo bem. E esses desafios são importantes? Muito, muito. Eu acho que é um crescimento, porque eu tenho 66 anos de idade. Então, é um desafio. Mas uma jovialidade, assim, Inter. Renata, eu acho que isso faz a gente crescer. Falaram, eu vou levantar e eu vou ter que aprender. Eu tenho ainda gás para dar. E essa casa sempre cobra isso. Em função dessa sua andança aqui na casa, por mais de 30 anos, você conviveu também, lado a lado, com o deputado que acaba de nos deixar, o deputado Campos Machado. O que você pode trazer dele para a gente, inclusive de papo de cafezinho, se tiver. Sim, aliás, ele foi brilhante, um político de... Como eu vou falar? Estava enraizado nele, o dom da oratória, o dom do convencimento. Ele me chamava de Joca. Não Jota. Não era Jota. O Luciano, que era o chefe do gabinete dele, falava, é o Jota. O deputado que eu trabalhei, que era o Engra, falava, o Campos é Jota. Não, não, vou comprar o passe do Joca. Vou comprar o passe do Joca. Quanto você quer. Não adiantava que ele ia me chamar de Joca a vida inteira. Mas ele foi muito, muito atuante, né? Quer dizer, ele, quando ficou sozinho na bancada, ele dominava a casa, né? Então ele é respeitado, foi leal com os governadores que passaram. Enfim, uma figura brilhante que realmente vai deixar saudade. Ele dominava nas votações. Dominava nas votações, era o conhecedor muito profundo do regimento. Então ele tinha argumentos para a oposição. Tanto que a oposição quanto a situação tirava o chapéu para ele. As regras da casa mudaram ao longo desses 30 anos? Você acabou de falar do regimento. O que você pode destacar para a gente? Houve uma evolução muito boa, na minha opinião. Porque antes você entrava aqui na Assembleia 10 horas da manhã e saía no outro dia, quando tinha grandes embates. Porque o regimento permitia as discussões intermináveis. Joca, ao longo desses 30 anos, você viu muita coisa mudar aqui na casa, principalmente em relação ao regimento, ao funcionamento da LESP? Com certeza, Renato. O regimento, antes de algumas alterações, permitia que as discussões fossem alongadas 24 horas ou mais. Então era um... Você entrava aqui 10 horas da manhã e saía no outro dia. E tinha mesmo? Tinha mesmo. As discussões acaloradas e... Porque você não tinha limites para a discussão. Daí houve as alterações e todo presidente entra e tenta fazer uma mudança, um enxugamento, para que seja mais ágil os trabalhos dos parlamentares. Então houve um avanço muito grande. Hoje são duas sessões extraordinárias. Quer dizer, ninguém fica mais discutindo o sexo dos anjos só para ganhar tempo e impedir a votação. Então eu acredito que houve um avanço considerável. Precisa mudar mais ainda, eu acredito. Mas estamos caminhando. O que precisa melhorar? Ah, eu acho que... Nas questões de votação de você, a obstrução... Quer dizer, você é favorável ou é contra. Então a obstrução permite que o deputado que não esteja no plenário, não perca, seja considerado... Isso não é uma votação. Ah, voto-obstrução. Eu acho que isso tinha que ser alterado. Jota, em relação à questão dos projetos de lei ou das leis sancionadas que a gente observa, observando todas as notícias divulgadas pelos meios de comunicação da rede Alesp. A gente vê que tem muito deputado que declara uma instituição com utilidade pública, denomina um viaduto com determinado nome de um político importante. e tem aqueles que lutam por projetos e muitos projetos aprovados aqui dentro e que viram leis que são sancionadas pelos governadores, ou até mesmo vetadas. Como é que você vê essa disparidade? Então, eu acho que o limite de atuação dos parlamentares é muito restrito, porque você não tem autonomia para legislar sobre assuntos que a legislação federal proíbe. Então, você fica só na mesmice de denominação de próprios do Estado, denominação de datas comemorativas, o azul branco, e foge tudo que você apresenta de significativo para a sociedade, barra o governador, o governo, né? É incondicional. Então, a prerrogativa é do governo mandar, e não do legislativo. Então, isso tem que mudar, porque senão você vai ficar só na mesmice de prédios de denominação, festas no calendário turístico, que é uma vitrine de penduricalho só. Não tem nenhuma atuação direta no cidadão. Como você falou de rede social, eu acho que a rede social é importante, né? É lógico, que ele divulga o trabalho dele. Eu estive em tal cidade, na entidade tal, no hospital tal, vou buscar recursos para isso. Então, acho que é por aí que o parlamentar se comunica com o seu eleitor, com a sua base. Com toda a experiência e expertise que você tem, você consegue enxergar a velha política, a nova política, como que é essa questão? Não, não acho. Na minha opinião, a política, ela continua sendo velha. Mas e as redes sociais? De que forma elas... Então, a rede social, ela... É um meio. É um meio. Que, como dizem, tem uma frase que eu gosto muito. O que você ouve com o, realmente não ouve. Com a H. Então, você... Porque é uma... Uma rede que não tem limite, certo? Tanto ela pode te fazer crescer, como ela te arrebenta e ponto. O campo já dizia, palavra dar e flecha lançada. Não tem volta. E na rede social isso acontece muito. Você cria ídolos e você destrói na mesma proporção. Então, eu acho que houve esse avanço, mas até que ponto isso é bom? Até que ponto? Porque o que está escrito na internet é verdade. Tem muita gente que acredita. Então, é complicado. Eu não tenho a solução para isso também. Nem falar, tem que regularizar, regulamentar a mídia. É censura isso? Então, eu não sei como resolver, mas o que é complicado é. Vale destacar que nós estamos gravando o podcast Bastidores da Política, aqui do Salão dos Espelhos, que fica aqui no acesso ao plenário JK, onde se dão as votações, onde acontece. E todo um prédio muito histórico e principalmente essa aula aqui da Alespe. Em relação às redes sociais, como é que o deputado Valdomiro Lopes trabalha essa questão? Ele está bem antenado com isso, tem uma assessoria extremamente competente que abarcou isso e está sempre presente. Então, todo ato aqui na casa, ou em Rio Preto, ou na região, está sendo divulgado. É um componente importante. Com certeza. Eu acho que para todo parlamentar. Eles utilizam muito isso. Inclusive agora, que é recesso, você pode entrar, você vê um monte de deputado colocando. O pessoal está trabalhando e confiando na rede social, que é onde chega o seu eleitor. Você acha que tem parlamentar que não sabe trabalhar bem a rede social? Ou que poderia trabalhar melhor? Tem, eu acredito que tem há muitos. Quais os maiores erros que você vê? Há certos e erros? Na mídia? Nas redes sociais envolvendo parlamentares. Eu acho que é a falta de divulgação. Como hoje a legislação eleitoral proíbe uma série de coisas, você não pode, que é tudo considerado crime eleitoral, você tem a rede social como um instrumento para você falar, olha, eu estou atuando em benefício da minha comunidade, do eleitor que me elegeu, que me colocou aqui. Então, eu acho que falta, tem muitos deputados que estão presentes diariamente, até você falar, nossa, não cansa. E tem uns que realmente deixam passar. Eu acho um erro, porque não tem retorno isso daqui para frente, é só a mídia, a rede social. Rede social elege parlamentar? Eu acho que ajuda muito. Eu acho ainda, como eu sou da época de comício, mas o olho no olho do parlamentar com o eleitor, eu acho que ainda é fundamental. Mas a mídia ajuda bastante, com certeza. Jota, você esteve com o deputado Roberto Engler por oito mandatos. 32 anos aqui na casa. Casa mesmo. Como é a reeleição, como é trabalhar a reeleição de um deputado? Olha, depende da atuação dele durante os quatro anos. Porque a partir do momento que você é diplomado aqui, você toma posse, você já começa a campanha. Não é só no período eleitoral. É durante a sua, assinou aqui no plenário, você já começa a campanha. Então, a atuação dele, no caso específico do deputado Engler, foi muito presente na região, com relação às escolas, às entidades de assistência social. Então, era uma presença viva, toda semana, e isso ainda não tinha internet, não tinha rede social. Então, era a divulgação, depois de com panfleto, com jornalzinho. Eu acho que o dia a dia do parlamentar, junto com o seu eleitor, é fundamental para ele ser reeleito. Você se autodenomina uma pessoa que tem um excelente relacionamento em equipe, agrega e é pacificador na resolução de problemas. Um ótimo gestor de crise. Nossa, isso é muito forte. Já vi nem ser muita crise aqui dentro? Já. Já. Mas, nada assim que se fala, olha, o mundo vai acabar e... Eu acho que... Taurino, Taurino, ele demora para tomar atitude, ele degute, ele vai engolindo, para depois chegar numa decisão que ele acha que é a certeira. Eu acho que eu consegui driblar isso. Quais as crises mais sérias que você já enfrentou aqui? Em termos políticos ou administrativos? Os dois. Eu acho que o administrativo, quando você quer ajudar as pessoas a se colocarem, acabou o mandato, a pessoa é competente, não tem uma questão partidária, porque eu acho que aqui a administração é voltada para o seu trabalho. Então, você fica agoniado, angustiado em querer ajudar a colocar essas pessoas. Eu tive uma equipe durante 32 anos, né, que era meu braço direito, meu braço esquerdo, e graças a Deus todos, à exceção de uma funcionária, a maioria foi contemplada com outros gabinetes. Mas, lógico, o deputado também, que falou, olha, eu não sou mais candidato, mas eu vou ajudar, ajudou. Então, mas essas crises, você fica agoniado. Crise política, na questão de mudança, quando o deputado resolveu falar, eu vou sair do partido. Aí, é complicado, porque o parlamentar, ele vê o momento dele. E a minha função é, viu, você vai mudar, mas você vai ter essas perdas. E você não botou isso no papel. Então, isso foi... Essas perdas, em relação aos demais parlamentares do mesmo partido? Não, aos funcionários. Certo? Por que você... Como que funciona isso? Então... Que nem, você é chefe de gabinete. Por que você falou que antes você não fazia prestação de contas e agora você passou a fazer? Você não pode, como o chefe de uma empresa, uma iniciativa privada, você ter a sua equipe, ter o seu time e ir mudando o campo a campo? Não, isso é deliberação do deputado. É ele que tem a caneta, ele que tem os cargos. Então, o deputado Valdomiro, o doutor Valdomiro, ele precisava de alguém para fazer isso, porque a equipe dele é toda de ripreto. Então, ele precisava de alguém específico que fizesse isso. E fui indicado, conversei com ele e montei uma equipe, não, são dois estagiários, né, que trabalham comigo. Mas nos outros mandatos, eu tinha uma equipe, né, mas quem determinava é o deputado, é ele que tem a caneta. E aí, então, a partir do momento que o deputado vai mudar de partido? Ah, muitas BNS são cortadas. Sim. Então, eu falei, ó, você tem alguns cargos que são importantes para você, né, de pessoas, aqui no gabinete, e você vai perder. Porque o partido... Porque ele era PSDB, o PSDB vai querer de volta esses cargos. Mas daí houve... E quais funções, por exemplo? O mesmo, o meu cargo, por exemplo. Quer dizer, eu corri o risco de ficar desempregado, porque você vai para um partido que tem uma estrutura diferente, porque é um partido menor. Nós éramos em três, continuamos, não, eram cinco depois, porque foi o Barros, foi... Porque era do PSDB, depois passou para o PSDB. PSDB. Isso. Que era quando o Márcio França foi o governador. Então, você perde, né, porque os cargos são da bancada do PSDB, que é uma bancada maior. Então, era essa uma crise que você tinha que gerenciar. E o parlamentar, na época, não pensava isso. Eu estou pensando na minha questão política, na minha sobrevivência política. O que vem atrás... Mas o andamento ou o brilhantismo ou não do parlamentar depende muito da sua retaguarda, né? Sim, não tenho dúvida. Eu acho que o assessor reflete o que o parlamentar é. Sabe, eu penso dessa forma. Se você pegar um assessor arrogante, você vai falar, olha, o deputado é do meu... Porque é espelho, Renata, né? Não tem como. O que é um bom chefe de gabinete? Eu acho que é o conciliador, é a pessoa que está sempre pronta a ajudar, a construir, a ouvir. A ouvir, a ouvir com os ouvidos mesmo. Não só ouvir com o celular na mão. Você fala o que o deputado não quer ouvir? Bastante. O deputado Valdomir é uma experiência nova, porque eu estou com ele desde 15 de março. Mas com o deputado Wengler, sempre disse. E a partir do momento que você foi convidado pelo deputado Valdomiro, houve essa minúcia da conversa que, eu vou falar o que o senhor não vai gostar, ou fica tudo muito intrínseco? Muito intrínseco. Muito intrínseco. Porque cada deputado tem seu bode de agir, né? Então, é peculiar. Um é concentrador, o outro te delega. Você está sempre aprendendo. Muito, muito, Renata. Muito. Essa casa é uma escola. E a cada novo deputado, a cada nova chefia que você exerce, é todo um novo grupo. É o renascer. Você já teve medo de perder o emprego aqui dentro? Já. Como eu fui o último da equipe a se colocar, porque os demais todos já tinham se colocado, eu falei, realmente, eu acho que... Estou cortado, estou fora. Estou cortado, estou fora. Eu acho que chegou a minha vez, é o ciclo. E pensei nisso e falei, vamos, a vida que segue. Aí, quando veio o convite, eu falei, Nossa, que bom ainda ter uma luz no fim do túnel. Poxa, parabéns. Que orgulho. Não é por pouco e à toa que você está aqui conversando com a gente. Nos bastidores da política, uma das pessoas, sem dúvida, que tem a maior história, mais a contar aqui na Lespe. Eu quem agradeço. Muito bom. Passar esses perrengues, passar essas informações, passar um pouco do dia a dia. Eu acho que vale a pena. É complicado, mas aqui é o reflexo, é a caixa de ressonância da sociedade. É a casa do povo. É a casa do povo. E você, como chefe de gabinete, você fala assim, deputado, cuidado com o que o senhor fala com o jornalista, ou isso compete ao... Assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Cada um na sua praia. Sim. E você já deu sugestão para projeto de lei que chegou a ser sancionada como... Não. Nunca? Não. Não. Porque vem, ou vem da base, do deputado, ou dele mesmo, agora de ser criativo nesse ponto, e falar, deputado, vamos fazer um projeto assim, não. Uma sugestão? Não. Jota, hoje, pela legislação atual, cada parlamentar pode apresentar, definir como prioritários, três projetos de lei no Colégio de Líderes. Mas pode apresentar aí uma dezena de projetos. Você concorda com isso? Eu acho estranho, porque... Se o parlamentar tem 300 projetos... Um trabalho atuante. Um trabalho atuante. Um trabalho atuante. Ele tem que escolher três prioridades para levar para um Colégio de Líderes, para discutir se as outras bancadas concordam ou não com o projeto. Não. Eu acho isso uma limitação que não é correta. Quer dizer, um colégio decide o que você, o parlamentar, vai aprovar. É estranho. Não acho legal, não. Pela sua experiência, você deve ser uma pessoa muito viajada. Você já teve curiosidade de conhecer outras assembleias? Brasil afora ou mundo afora? Não. Por incrível que pareça, não. Não. Eu estive na ONU. Mas, de parlamento brasileiro, não tive essa curiosidade. Olha, quando eu quero descansar, eu quero desligar. Mas eu procuro saber de lei. Quando tem alguma lei, pesquisa de outras assembleias. Eu fiz no mandato do Engler com o Rio Grande do Norte. Fiquei amigo de uma assessora. porque a gente estava trocando informações de projeto. Mas essa curiosidade de visitar, não tive essa oportunidade ainda. Gostaria. É uma boa ideia. E a ONU? Qual a lembrança que você tem? Ah, fantástico. Fantástico. Né, ainda... Ah, foi uma experiência que você falou. Eu também visitei lá. É. Você fala, gente, que aquilo... É a sensação de visitar o Vaticano. Pois é, que eu não conheço, mas é. Para um católico, quando a gente entra na Praça São Pedro, você se é assim, e fala assim, nossa, sou tão pequeno dentro, em meio a essa praça gigantesca e fora... É, e na ONU é uma questão política, né? Quer dizer, está tudo lá, é emblemático. Foi legal. E qual a sua sensação ao vir pela primeira vez aqui, há mais de 30 anos, aqui no prédio da Assembleia, no Palácio 9 de Julho? Qual a sensação? De entrar, de estar no Palácio 9 de Julho, de vir para trabalhar. A primeira, quando eu vi, nossa, para mim era... Era, falei, gente, olha onde eu cheguei, né? O menino do interior, de Santa Bárbara do Oeste, né? Chegar aqui em São Paulo e na Assembleia, no maior parlamento do país. Mas, é, falei, tenho orgulho de você, tá? E hoje? Mantenho esse orgulho. Hoje, então, mantenho esse orgulho, mantenho... Eu acho que, embora eu falei para você, a gente aprende a cada dia, mas tem uma hora que você vai falar, gente, vamos parar. Vamos dar um tempo, vamos só... Mas eu acho que ainda tem um gázinho ainda. Você cruzar os braços, vai fazer o quê, Jota? Pois é, cuidado dos meus cachorros. Sério? Pai de pet, quantos? Pai de pet, dois. O Martin e o seu Jorge. Que raças. Pudo? Pudo. Mas figura. Então, para cuidar deles, passear com eles. Se eu tivesse condições, eu montava um canil, certo? Uma creche para pegar todos os cachorros na rua e cuidar. Adoro, gosto muito. O que você faz nas horas livres? Olha, eu frequento uma casa noturna aqui na Paulista, que eu amo desde quando abriu. Jazz maravilhoso. Adoro o meu whisky. Aquela casa noturna que fica no Conjunto Nacional. Exatamente. Que todo mundo fala que eu sou o dono, mas eu não sou o dono. E lá é uma delícia. Não é? É maravilhoso. Maravilhoso. Até uns amigos lá que eu chego. O pessoal já me chama. É o Jota, senta aqui. Já tem o meu whisky lá. Amo. Então, adoro música. Música boa. Adoro samba, pagode. Gosto de boteco, gosto de teatro. Ah, eu faço muita coisa. Você curte o Parque Ibirapuera? Eu já curti mais. Eu tinha carro. Depois, há quatro anos, eu não desisti. Só ando de Uber. Então, quando eu tinha carro, eu vinha para cá. Porque eu moro na Bela Vista. Para a próxima Câmara. Então, eu vinha para cá, andava. Era muito legal. Trazia os pets. Mas depois que eu fiquei sem carro, que eu desisti do carro, eu já não frequento muito. E estando aqui à frente do Ibirapuera, você já chegou a fazer dupla jornada? Trabalhar, trocar de roupa, cruzar a avenida? Não. Isso não? Não fiz. Falaram para eu fazer isso agora no círculo que tem a piscina. Eu sou sócio. Mas não tenho... Ah, não. Imagina, você vem, paletó, gravata, depois você sair... Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Não vale a pena? Não. Tanto que se eu for... Eu saio daqui e vou para um boteco, tomar uma cervejinha e tal, eu vou direto. Eu não vou para casa, trocar de roupa, porque daí eu desisto. Olha, gente, queria dizer que o Jota é muito elegante. Ele chegou aqui todo de paletó, com lencinho. Eu falei, não, aqui é descontraído, deixa de lado, muito charmoso. Renata, você é especial. Você é conhecido assim aqui em todo o meio. Não há quem não conheça o Jota aqui nas dependências da Alesp. Obrigado. O que você fala para finalizar aqui o nosso podcast? Para finalizar, porque é uma iniciativa... Eu estou aqui desde quando nasceu a Assembleia, a TV Alesp. A TV Alesp, que era a TV Alesp, com a Cristina, que montou na época do Macris, funcionava por aqui. Então, eu vim nascer a TV. E hoje, um podcast é uma evolução fantástica aqui. Você não tinha, não existia isso. O foco era o parlamentar, de mais ninguém. Eu era o presidente da casa e os parlamentares. A iniciativa de você pegar, já vi alguns, pessoas que contribuem para a história do parlamento, é fundamental, é fantástico. Valoriza o funcionário e mostra que tem um outro lado, né? que ajuda a tocar a casa. Jota, uma pergunta. Você gosta de café? Adoro. Toma quantos cafés por dia? Uns... Quatro, cinco. Mas é no cafezinho que saem as melhores notícias? Sempre. As fofocas, sempre. Se fosse uma mesa de bar, também. Um boteco, também. Mas no cafezinho, tanto que é famoso em Brasília, né? Podemos brindar com água? Com certeza. É água ou é vodka? Muito obrigada. Um feliz 2024 para você. E você acompanhou aqui o podcast Bastidores da Política, hoje com o Jota, chefe de gabinete do deputado Valdomiro Lopes. Uma verdadeira lenda viva da Assembleia Legislativa do Palácio. 9 de julho está há 32 anos como chefe de gabinete aqui na casa. Até logo mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti